Olá pessoal, bom dia a todos. Começa agora mais um TV Praia e vamos aos destaques deste programa. Tem as Olímpicas do Banana Boat e Praia Clube em um treinamento intensivo. Você confere Mari, Herrera e Kingless. Tem também a equipe paralímpica de natação, que foi o número um no campeonato brasileiro. Tem mais uma edição do Lazer Não Tem Idade, especial evento com o tema Dores nas Costas. Saiba como preveni-las. Tudo isso e muito mais no TV Praia que começa a partir de agora. E o TV Praia de hoje recebe o convidado especial. Ele sempre está aqui no TV Praia, é o 11º no ranking mundial e participou recentemente, no último dia 13 de setembro, do campeonato mundial de paratriátolo em Londres, na Inglaterra. Roberto Carlos Silva é nosso convidado de hoje e vai contar pra nós que não teve muito êxito nessa última prova. O que aconteceu lá na terra da rainha, Roberto? Pois é, já são 17 anos de triatlon, né? Então eu, pela primeira vez, fiquei feliz com o resultado, apesar de não ter completado a prova, que o pneu da bike furou. Mas é porque eu já estava ansioso com o percurso da bike. Estava chovendo muito e estava muito escorregadio. E muito frio também. Ao que eu saí pra pedalar, pedalei 3km, fui olhar o pneu da bike que estava furado. Mas eu acho que tem maus que vem pra bem, né? E eu tenho que olhar a minha integridade física, né? Não posso jamais machucar nessas competições. Já machuquei em várias outras. Então eu fiquei feliz. E agora eu tenho confiança que posso correr atrás desse resultado e buscar os pontos importantes que eu perdi, né? Certo. E são 17 anos e você ainda tem medo da competição. Você vê que o esporte não é fácil. Conta pra nós exatamente, já que é ciclismo, corrida e natação. Explica pra nós como que começa, qual que é a primeira modalidade e assim por diante. É, o paratriato é... A prova é 750 metros de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. E primeiro dá a largada na natação e depois em seguida o ciclismo e a corrida é por último. Certo. E de todas essas modalidades, tem alguma que você tem mais facilidade, tem alguma que você sente assim mais predisposição a fazer, uma que te agrada mais? Ou as três aí são do seu agrado? Não, das três eu tenho a natação mais fraca, né? Eu consigo andar bem no ciclismo e na corrida. Só que o ciclismo tem que ser um percurso bom, né? Que pela falta do braço, né? É preciso ter controle sobre a bike, né? E quando tá chovendo ou um percurso cheio de curva ou de sida é mais difícil pra gente. Certo. E com esse resultado dessa competição, você caiu de quarto no ranking mundial pro décimo primeiro. Mas vem campeonato brasileiro por aí, já neste mês de setembro e você pretende aí mudar esse quadro. Ah é, agora eu tenho que ter toda a confiança, né? Buscar o resultado nessas duas competições que é agora dia 28 de setembro em Manaus e dia 3 de novembro em Caraguatatuba. São uns pontos importantes que faz com que eu melhore no ranking mundial. Porque a briga para as Paralimpíadas do Rio vai estar bastante apertada, né? Eu imagino aí que só vai os 15 primeiros do ranking mundial. Então eu tenho que continuar nessa luta aí. E se você continuar, claro, você estará lá em Rio 2016. Ah, esse é o objetivo, né? Estar nas Paralimpíadas do Rio, é a segunda Paralimpíadas, né? Que eu participo. E tô confiante que vou conseguir essa vaga e... Tem somente que agradecer a todos aí, ao TV Praia, ao Praia, a todos, apoio. Que eu sozinho não consigo. É isso aí. Obrigado, Roberto. Uma boa sorte nas próximas competições. É isso aí. De mundial pra brasileiro e, claro, a cobertura de todo esse brasileiro, você vai conferir aqui no TV Praia. Pessoal, chegou a hora que eu mais gosto do TV Praia. Vocês devem saber por quê, né? É a hora do pessoal da cozinha aqui do restaurante da Piscina Olímpica ensinar as receitas mais deliciosas pra você aí de casa, experimentar e fazer. Agora, hoje, uma cozinheira muito especial que mora no nosso coração. Neuza Aparecida, de volta ao TV Praia. Que prazer recebê-la aqui. Qual a receita você vai ensinar pra gente hoje, Neuza? Hoje nós temos pra oferecer um espaguete carbonara. Hum, que delícia. Vamos anotar os ingredientes pra fazer. Anota aí, gente. 500 gramas de espaguete, 100 gramas de bacon, 100 gramas de calabresa, 30 gramas de ervilha, 30 gramas de presunto, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 100 gramas de creme de leite, tempero a gosto e 100 gramas de margarina. O preparo é muito simples. Coloque um pouco de óleo na frigideira, frite o bacon picado em cubo. Quando estiver frito, acrescente a calabresa. A dica é retirar um pouco do óleo escorrendo o excesso. Passe o macarrão já cozido na água quente. Jogue o macarrão na frigideira, acrescente o molho branco, a ervilha, as gemas e acrescente, por último, o presunto. Pronto! Está pronto o seu espaguete a carbonara. Então, pessoal, receita pronta e hora de saber se realmente está aprovada. Dona Neuza, a gente estava olhando na hora da gravação e retirou um pouco do óleo. Por que esse óleo é retirado? Porque ele fica muito forte e existem pessoas que não podem com gordura. Então, tira o excesso da gordura para a pessoa que não gosta, né? E aí, dessa forma, o macarrão também fica mais saudável? Fica mais saudável, fica mais light. Ok. É o Praia Clube sempre dando dicas para a sua saúde. Vamos provar? Vamos. Então, vamos lá. É muito saboroso, vale a pena fazer em casa. E é fácil o preparo, né? Muito fácil. É isso aí, pessoal. Mais uma vez você aprendeu uma nova receita. E no próximo programa, tem mais dicas para você. Giro no esporte direto do G3 para falar de futsal. A equipe sub-20 do Praia Clube disputou o Campeonato Mineiro de Futsal do interior categoria adulto e faturou mais um título. Comigo, o técnico Marcelo Duarte Morcego. Morcego, uma importante conquista para o futsal praiano. Foram três jogos e três vitórias categóricas. É, com certeza. Isso é fruto do trabalho. É intenso, né? A gente, todo dia de manhã, das 10h ao meio-dia, tem que treinar. É sacrificante. Mas, com certeza, estão de parabéns. Eles estão de parabéns. Espero que para o estadual possamos trazer o título novamente, que é tão importante. E, com certeza, nos dá a vaga ou para a Taça Brasil ou para a Sudeste João que vem. Então, está de parabéns essa garotada. Agora, bola para frente, que o futuro está para eles aí. A cada dia que passa, a esperança desse menino de virar profissional é muito grande. E eles estão no caminho certo. É isso aí. Parabéns a todos nós. No jogo decisivo dessa fase final contra Sacramento, vitória para a Ana por 8x2, um dos destaques foi o goleiro, Luiz Felipe, que fez grandes defesas. Luiz Felipe, lá na frente, seus colegas fizeram muitos gols, totalizando oito. E você, lá atrás, defendeu tudo. Como é que foi isso para você? Foi muito bom, né? Graças a Deus, eles conseguiram fazer a parte deles lá. Eu consegui fazer a minha. Formar no conjunto, deu tudo certo. Como você falou, eles fizeram os oito gols, nós tomamos poucos, não só graças a mim, a eles também, que fizeram lá, marcaram muito aqui. E no final, é isso aí. Mais um título para a gente, graças à comissão, aos jogadores, diretoria, todo mundo. Agora é só comemorar, porque foi suado, a gente treinou muito, batalhou muito, mas graças a Deus que nós estamos no nosso objetivo. Vitória para a Ana sobre Sacramento por 8x2. Quem levantou o caneco foi o capitão Maxwell Nascimento. Maxwell, mais um título aí para você, que chegou este ano aí no Praia Clube. Como é que está essa integração? Eu queria que você falasse a respeito de mais essa conquista. Não, satisfação imensa de estar levantando mais um título aqui pelo Praia Clube. Eu que venho de longe, meus companheiros me ajudando pra caramba. A gente trabalhando todo dia, serrado, serrado mesmo. E vamos que vamos, já faltam uns três campeonatos e a busca do Praia é sempre conquistar, é sempre conquistar a vitória. Agora comigo, o diretor de futsal do Praia Clube, Carlos Augusto Braga, para falar a respeito dessa conquista. Guto, mais uma vitória aí do futsal praia agora, na categoria adulto, tendo aí jovens atletas que também representam o clube na categoria sub-20. Queria que você falasse a respeito de mais esse título. A maioria, a maioria não, a totalidade do time é sub-20, né? Embora jogando adulto e mais um campeonato interior, o Praia conquistou o futsal. Nós somos obrigados a manter essa excelência, ser sempre os melhores do interior e disputar pau a pau com os da capital. Estou muito feliz, mais um título aí para nós da comunidade praiana. O lazer não tem idade aqui do Praia Clube. Hoje lotou Ulisses Finotti. Bonito de se ver. Ao meu lado, os fisioterapeutas motivos dessa lotação e trouxeram um tema muito interessante, dores nas costas. Rodrigo e Renato. Rodrigo, evento surpreendente, né? Pois é, muita gente, né? Graças a Deus. E uma organização muito boa. Foi muito importante passar essa informação pra eles, né? Sobre dores nas costas, que hoje é tão comum e afeta aí quase 80% da população. Renato, você esperava tanta gente interessada em saber sobre o assunto? Não, de maneira alguma. Mas foi muita gente, foi muito bom poder esclarecer alguns mitos, algumas verdades que a população tem essas dúvidas, né? Então, mas foi bem interessante. E pra você de casa que queira saber mais sobre o assunto, é só procurar o ITC Instituto... ...de Tratamento da Coluna e acessar o nosso site, www.ernedisco.com.br. E o endereço é muito fácil. Avenida Princesa Isabel, 720, centro. O pessoal da ITC espera você. E nós aqui do TV Praia, continuamos trazendo tudo o que acontece aqui pra você. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falaram o meu amor pra eu andar. Falaram esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me separar. Muito bom. Inclusive, a maioria das pessoas tem problema postural, problema de coluna, né? Foi muito esclarecedor. E pra mim, principalmente, né? Porque ainda ganhei o direito a um tratamento de fisioterapia. Nossa, tô achando maravilhoso. Inclusive, tô participando da hidroginástica. E tô gostando demais. Gostando da turma, de todo mundo. O praia é maravilhoso. Muito bom o evento. Esclareceu muitas dúvidas. Acho que era todas nós aqui que participamos hoje. Giro no Esporte agora vai falar com a equipe campeã aqui do Praia Clube. É a equipe paralímpica de natação. E eles disputaram, de 13 a 15 de setembro, o último campeonato brasileiro. E conquistaram o maior número de medalhas. Consequentemente, são os campeões brasileiros. E agora nós vamos falar com eles um pouco das conquistas que eles tiveram, que ao todo foram 25 medalhas conquistadas. Leobriel Tomerim, fala pra nós quais as medalhas você conquistou nesse campeonato. Bom, participamos agora da segunda etapa, né? E eu conquistei quatro medalhas de prata e uma de ouro. Certo. E o que você achou a diferença dessa etapa pra etapa passada? Bom, essa etapa foi uma etapa que a gente nadou, apesar de ter ficado com o primeiro lugar, todos nós nadamos bem melhor, fizemos os tempos mais perto do melhor, né, de cada um e conseguimos também mais medalhas. Certo. Felipe, conta pra nós, você, além das medalhas conquistadas, fala um pouco mais de quais você conquistou, você também bateu o recorde brasileiro. Pois é, não é esperado pra essa competição agora eu bater o recorde de novo, mas eu bati graças a Deus. E é focar agora em novembro, agora de novo, pra terceira etapa, pra bater mais recordes. É isso aí. E, Vitor, conta pra nós o que você achou o diferencial, já que você tá há mais tempo aqui no clube, do diferencial da outra etapa que vocês disputaram dessa etapa, já que você trouxe medalhas também. Foi uma competição tão boa quanto a competição passada. A gente agora teve o privilégio de ficar em, né, ter consagrado como campeões brasileiros e mesmo não tendo medalhado em todas as provas, eu ainda pude contribuir com duas medalhas pra equipe. É isso aí. E Maria Daiane, assim como o Felipe, conquistou medalhas e também bateu o recorde brasileiro. Daiane, fala pra nós das suas medalhas e também dessa conquista, já que você bateu o seu próprio recorde. Acho que foi muito bom, né, poder voltar do Mundial, mais ou menos uma semana e meia, duas semanas depois de estar melhorando esse tempo. Acho que o objetivo foi cumprido, a gente vem em treinamentos muito intensos, a gente foi pra lá pesado, todo mundo. Então, acho que, assim, poder ter esses resultados foi muito bom, poder estar batendo o recorde novamente foi melhor ainda. E acho que todos podem aguardar boas e melhores resultados agora pro terceiro nacional. É isso aí. William, você foi um dos destaques da equipe paralímpica, já que você trouxe o maior número de medalhas, cinco medalhas. Fala pra nós como você avalia a participação da equipe no geral, já que vocês consagraram o primeiro lugar. A equipe tá sempre muito unida, né, tem uma energia muito boa e a gente veio de um treino muito forte, a gente veio de um ciclo de treino muito forte desde o início do ano. O pessoal que foi pro Mundial também treinou muito forte e a gente tá com esse foco, foco de conseguir esse título pro Praia Clube e graças a Deus deu certo e agora tem a terceira etapa e a gente vai com foco pra conseguir de novo esse título e concretizar efetivamente essa premiação. É isso aí. E Ruyter, pra finalizar, conta pra nós aí como você avalia, já que a sua experiência dentre os que estão aqui hoje é um dos mais experientes, dos que mais tem tempo na equipe paralímpica do Praia Clube, como você avalia essa primeira colocação no Campeonato Brasileiro? A equipe tem crescido muito, né, igual o pessoal disse e acho que não crescido somente em número, mas também em qualidade. Acredito que todo mundo tem melhorado bastante os tempos, melhorado as marcas, né, prova disso é que todo mundo traz medalha, todo mundo conquistou medalha pra equipe e eu acredito que pro futuro só melhora, acredito que no final do ano vamos conseguir maior número de medalhas ainda, se continuar nesse ritmo de treinamento e pro ano que vem também continuar consagrando como equipe campeã brasileira, mas também colocar vários atletas na seleção que eu acho também é uma meta de todo mundo que tá aqui, é representar o Brasil em competições internacionais. Parabéns a todos vocês que continuam em primeiro lugar aí, não só no brasileiro, mas também nos mundiais, já que vocês já participaram de mundiais nesse ano e as próximas conquistas da equipe paralímpica de natação, você assiste aqui no TV Praia. Dando sequência à agenda ambiental, no último domingo, 22 de setembro, foi celebrado os dias da Árvore da Amazônia e da Defesa da Fauna. Pra falar mais a respeito, ao meu lado, o consultor ambiental do Praia Clube, Davi Borges. Davi, eu queria que você falasse mais a respeito dessas três importantes datas e o que elas representam. Então, pro Praia Clube é uma imensa satisfação estar celebrando essas datas. Com relação à questão da árvore, da vegetação, nós fizemos um replantio na APP aqui do Praia, contamos com a participação das crianças e dos funcionários do Praia, dos colaboradores, com a intenção de justamente poder apresentar pra eles, mostrar pra eles a importância da vegetação na conservação do rio, que é o maior bem que o Praia Clube possui. E nessa data que nós estamos comemorando aqui, em relação ao Cerrado, nós estamos fazendo a doação de algumas mudas de plantas do Cerrado, típicas do Cerrado. Tem espécies que geram frutos, tem espécies que apenas geram rosas, mas que embelezam o ambiente. Então, nós estamos trazendo isso aqui pro pessoal, pros associados, pra eles poderem estar participando aqui desse evento com a gente. Em relação à fauna, o que você pode dizer a respeito? Então, nós temos um levantamento de fauna e flora que foi feito e nós apresentamos para as crianças do Praia de maneira bem lúdica, através de vídeos, através de exemplares taxidermizados, que são os animais empalhados, que nós trouxemos da Polícia Ambiental. Então, nós mostramos para as crianças a importância da fauna do Cerrado, que é o bioma que a gente tem inserido. Agora você confere aí a opinião dos associados sobre essas importantes datas. Eu acho uma iniciativa muito importante, porque eu sou super a favor da natureza, da preservação, da conscientização do planeta, do bem-estar do planeta. Eu acho excelente ideia. E essa que a senhora pegou aí já tem um lugarzinho especial? Tem, é na porta da oficina do meu marido, que lá não tem nada de sombra. E eu acho sagrada a sombra, acho essencial. E fora que ela é de flores, né? Então, vai ficar lindo e a sombra e a beleza. Eu peguei uma muda de pé amarelo, que na verdade eu já estava com pretensão de adquiri-la, né? Aproveitei a oportunidade para pegar uma muda aqui hoje. E vou estar plantando na minha residência, para simbolizar aí a árvore do Cerrado, né? E o que você acha, enquanto associado, desse tipo de ação do pré-clube em prol da natureza, em prol aí da sustentabilidade? É muito importante, né? Porque hoje o desmatamento, ele é astronômico, né? E com o plantio de árvores, o ambiente sempre se torna melhor. Muito importante, né? A preservação da natureza, né? Como plantar as mudas, né? Eu acho muito importante. Agora o filhão aqui, o João Ricardo. João Ricardo, qual muda que você pegou e o que você vai fazer com ela? Eu peguei o IP branco e eu vou plantar no jardim da minha casa. Você acha essa ação muito importante? Acho, porque a natureza é onde nós vivemos e nós devemos preservar. Dicas de saúde você assiste aqui também no TV Praia. E hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo. É o sedentarismo. Que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele atinge mais da metade da população do Brasil e também de todo o mundo. E ao meu lado, a enfermeira do Praia Clube, Anaísa Cardoso, vai explicar um pouco mais em que consiste o sedentarismo. O sedentarismo hoje acomete 60% da população, não somente brasileira, mas mundial. E ela é resumida que é a falta, a diminuição ou até mesmo a ausência de atividades físicas. E quais os riscos que essas pessoas correm? Com a modernidade, os tempos modernos têm vindo aí, os maus hábitos também têm ficado presentes na vida da população. Isso está gerando vários problemas do tipo doenças. A pessoa que não pratica atividade está propícia a ter uma hipertensão, diabetes, obesidade, problemas do coração, que é o infarto do miocárdio e até mesmo uma morte súbita. E Anaísa, aqui a gente tem um clube toda à disposição das pessoas que elas podem deixar de ser sedentárias. Fala pra nós as opções que elas têm pra deixar esse mau hábito. Primeiramente, né, procurar um serviço médico pra estar fazendo uma consulta e os exames de rotina. E também, como todo mundo sabe, o praia tem uma infraestrutura fantástica, né, que tem como academia, as piscinas, os parques, o G1, G2, G3, pra estar fazendo as atividades físicas. Então, Anaísa, pra concluir, aquelas principais dicas pra pessoa realmente deixar de ser sedentária? A gente indica uma caminhada, uma corrida, uma ginástica, um nadar, um jogar bola com os amigos e dentre outros. É isso aí. Obrigado pelas dicas. E não sai daí. Nos próximos TV Praias você tem mais dicas de saúde aqui diretamente no Praia Club. No último dia, 21 de setembro, foi realizada a final do Campeonato Interno de Futsal Infantil Sub-15, em que as equipes finalistas Artes Prime e Gabarito se enfrentaram em quadra. A partida foi bastante eletrizante, com muitos dribles e o placar recheado de gols. Com o placar de 4x4, a partida foi para a prorrogação, sagrando-se campeã, a equipe Gabarito com empate. O artilheiro, com 15 gols marcados, Murilo Ziller, fala o que ele achou do jogo. Ué, é bom, né, a gente ter que agradecer aos companheiros, deram a oportunidade pra gente fazer os gols. É difícil, velho. É, foi bom. E aí tem que agradecer aos companheiros. E o que vem pela frente, Murilo? Eu vou disputar o Campeonato Mineiro daqui a pouco e, se Deus quiser, a gente é campeão. Já Alexandro Filho fala da emoção de ser o goleiro menos vazado. É muito bom, muito prazeroso ser o goleiro menos vazado, porém tem um gostinho meio amargo, porque a gente não pôde levar o título. O capitão da equipe Gabarito, Gabriel Cunha, explica qual é o papel do capitão em quadra. Muito satisfeito, o time provou sua vontade em campo, mesmo com o nosso goleiro expulso, corremos atrás e conseguimos sair com o título. E qual é a missão de um capitão nessa hora? Capitão é sempre ajudar a equipe a nunca ficar pra baixo, sairmos perdendo de 2 a 0, mas sempre levantar a moral do time pra conseguir buscar o empate e ser campeão. Especialmente porque foi pra prorrogação, né? Sim, nossa semifinal também já foi pra prorrogação, foi um jogo difícil, todos os nossos jogos foram difíceis, desde o primeiro até o último, mas nosso time mostrou raça, vontade e conseguimos sair com os campeões. Já o técnico da equipe Gabarito, Marcelo Cunha, avalia a competição. Olha, foi um campeonato muito disputado, muito equilibrado, né? Graças ao empenho dos pais junto à organização do clube, né? Comissão organizadora. Então foi o fruto, foi isso, um campeonato muito organizado e equilibrado, onde os meninos puderam se divertir acima de qualquer coisa, né? Onde não tivemos problema nenhum e o mais importante de tudo foi a integração entre os atletas. Deixa eu te fazer essa pergunta, você enquanto representante aí de um ensino, né? De uma escola de ensino. Como é que fica, leva essa motivação também pra onde vocês vão, pra escola nesse caso? Sem dúvida, o esporte é pra isso, pra gente motivar também os outros pré-adolescentes, adolescentes que estão aí na escola. Então o troféu vai ser levado pra escola pra motivar os outros também, a prática do esporte, mas o esporte saudável, o esporte com harmonia, integração, que é o mais importante. Se torna uma questão cultural também, né? Sem dúvida, uma questão cultural que tem que ser levada à frente, né? Sempre respeitando cada atleta, respeitando cada torcedor que aqui vem prestigiar também. E também os pais que vêm aqui, são todos coração, às vezes é um pouquinho de excesso, mas faz parte, né? É a torcida, mas no final é isso que é importante, a integração das equipes, é a amizade acima de tudo. Vem aí mais uma edição da Balada Sub-17 aqui no Praia Clube. No próximo dia 11 de outubro, sexta-feira, no Salão Lices Finotti, às 20h. Com atração, só moleque. Esperamos todos vocês. A tradicional Quintaneja Praiana está de volta. Próximo dia 24 de outubro, às 19h, no Recanto do Samba. Atração principal, Juninho Bessa. E abertura com o Jorge Cauê. Aguardamos todos vocês aqui no Praia Clube. E agora na cobertura da Superliga Nacional de Vôlei. Enquanto o time do Banana Boat Praia Clube disputa o Campeonato Mineiro, estão aqui três integrantes que estão treinando arduamente para esse início de temporada. São elas Mari, Herreira e Kim. E elas ficaram aqui em Uberlândia para intensificar os treinamentos técnicos. E agora nós vamos saber delas o que elas estão achando desses treinamentos. Mari, fala para nós esse treinamento mais intenso, já que vocês não foram para o estadual. O que você está achando deles? Realmente, como você falou, está muito intenso, porque a gente está treinando em três, a maior parte do tempo. E com todo mundo livre para dar treino para a gente. Então tem cinco dando treino para três. Então você imagina como é que a gente está, né? O tempo inteiro defesa, rolamento, passe, passe com defesa. E à tarde a gente fez ataque também. Já começamos a saltar um pouquinho aí, Herreira, né? Um pouquinho não, né? Já saltamos bastante. E hoje até também inchadinho os joelhos, assim, pela sobrecarga do final de semana. Mas é esse o caminho, né? A gente está aumentando agora, deixando bastante intenso, porque daqui a pouco a gente tem que já acostumar com o ritmo normal. Certo. E Herreira, você voltar a treinar com a equipe técnica do Banana Boat Praia Club. Ao lado de Kim e Mari, o que você está achando desse início de treinamento? Eu estou achando que é muito bom. Nós vamos, Mari e eu, devagar, nós vamos em um caminho certo. E a Kim já vem acostumando-se a nós também aqui, que ela chegou um pouco tarde devido aos papéis em seu país. Mas tudo vai bem. Ela está adequadamente já para confirmar, entrar no time. E tudo vai certo. E Kim, agora nos diga sobre esse primeiro dia de treinamento, primeiro, com Mari e Herreira. O que você acha sobre esse treinamento aqui no Brasil? Eu acho o que eles disseram. Eu acho que foram muito boas práticas, nós estamos trabalhando muito hard para tentar melhorar, individualmente e juntos. E nós estamos trabalhando muito hard com os treinadores e os treinadores, e nós estamos emocionados, eu acho. Sim, uma pergunta que não fizemos na primeira entrevista, nos diga sobre a posição espada, como você criou ou inventou isso? Diga-nos. Eu não criou essa posição, o mídia criou essa posição, sabe? Eu estava apenas estrelando os meus braços, porque o meu chão estava perdoando, sabe? Toda vez que eu passava, eu ficava em baixo. E depois eles tomam todas as fotos e eu parei como um monstro espada, sabe? Certo. Sim. Isso explica. Sim, sim. É isso aí, esses são os preparativos da Superliga Nacional de Vôlei, claro, que você assiste aqui no TV Praia. Este foi o seu TV Praia. E não se esqueça, todo domingo nós temos um encontro marcado às 10h45 da manhã. Um bom domingo a todos e até semana que vem. E aí 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 Obrigado.